Eu não vou tirar a vida, porque a vida que eu te dei é que eu te dou. É eu que dou, é eu que digo e ninguém pode tocar nela. Chorece a barulho na sala. Eu sei o que acontece nos teus bastidores. Não pensarão que as coisas passam desapercebidas nos meus olhos. Mas eu vou te justificar. As reações. As reações. Eu vou ler. É bem de cá, para a sala, para a cancha. Eu vou por um fiojo. Senta como o peso que estava sobre o teu sono sendo removido aqui agora. A Bíblia diz que o jugo será que é errado por causa da luz que está direito. Olha, olha, olha. Vem cá, para a chama, para a cancha. Olha, olha, olha. Olha aí o que Deus está fazendo. Vai dando glória. Deixa os teus olhos. Depois que eu orar por libertação, eu vou orar por matiz de novo. Deixa os teus olhos. Agora o sofreu só me ajudando. Mas o altero que é Deus diz. Em nome de Jesus. 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 Olha para mim esse moço aqui de cinza. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Por certo. Você tem que levantar cantando. Comer cantando. Andar cantando. Voltar a dormir cantando. Se você é mais louco nisso. Sonhar cantando. Dormir cantando. Porque só de tudo está vivo é um milagre. O inimigo sabendo da obra que Deus tem na tua vida. Ele agrou uma estratagema para te ceifar. Quem viu como foi o estrago. Diz era para ele estar morto. O diabo não queria ferir. Ele queria matar. E isso tu sabe. Porque essa não foi a primeira. Já vem várias vezes do diabo te pesquindo para te matar. E você não entende. Porque em lugares que você vai. Que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Ele levanta uma pessoa que tu não imagina para falar da obra. Que ele tem muito bem. Deus está dizendo. Filho do outro, mãe de Tito. O meu é esse anjo. Na câmara e a vida. Eu vou derramar sobre a tua mente a minha sabedoria. E tu serás o instrumento de poder da minha espada. E eu vou te usar nessa terra. Quem quer eu levantar a mão de adorar. Deus vai fazer. Deus vai cumprir.